Ok, meus amigos da TV Conecta Vale, repórter Ricardo Lima, passando por aqui com mais informações do clima, como nós pudemos observar, ó, aqui na cidade de Chorozinho, qual o quilômetro aqui, amigo? Hã? Quilômetro aqui, qual é, 70? Acho que é. Quilômetro 70 aqui, cidade de Chorozinho, uma garoazinha por aqui, né, uma névoa, né, como chamam. Nesse momento ela tá começando a se dissipar, né, mas já teve mais forte, ainda dá pra perceber que tem bastante garoa aqui, ó, tá garoando, clima frio, graças a Deus, temperatura bem, bem baixa mesmo. E é isso aí. É, né, né, aquela rádio que você, se você é já inscrito no nosso canal TV Conecta Vale, então compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você conhece, que mora fora aqui do Ceará, mora no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, por esse Brasil afora, né, TV Conecta Vale, trazendo informações aqui do Ceará, do Nordeste, para todo o Brasil, para as pessoas que moram fora do estado do Ceará, fora do Nordeste. Agora podem contar, sim, com a TV Conecta Vale, é só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para receber atualizações das informações do clima, das chuvas, dos abastecimentos dos açudes no Nordeste, no Ceará, principalmente no Ceará. Então é isso, meus amigos, deixo a todos aí um forte abraço, que Deus possa estar a cada dia nos abençoando, mais e mais. Um forte abraço também para o meu amigo aí, irmão, Moisés, que é o idealizador aqui da TV Conecta Vale. Valeu a todos, um ótimo dia.